Muito obrigado, assista o vídeo, curta o vídeo e vou fazer o vídeo agora, fazer uma limpeza aqui em volta do salãozinho, ok? Um abraço, obrigado! Então, meus amigos, eu já dei uma limpezinha aqui, varri por aqui, dei uma arrumada nessa madeira para lá, tirei aqueles coxinhos, agora eu vou dar uma varrida nessa lateral aqui. Né, gente? Naquele dia nós estávamos tirando barro para fechar esses vão aqui, tá vendo? A gente fechou. Tá, agora eu vou mostrar para vocês, vou gravar aqui, eu varrendo aqui, essa parte indo para lá. Já varrei a frente, depois eu vou a outra lateral, ok? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, que é para o bicho não cair. Ok, está gravando. Vamos lá. Eu sempre gosto de, quando estou varrendo, eu vou retirar a sujeira, mas eu volto a areia para o pé da parede. Isso para não acontecer uma escavação aqui, no pé da parede, e acaba juntando água e acabando estragando a fundação aqui do negócio. Então você tira a sujeira para fora, sujeira que eu falo de mato, casca, folhas, né? Ok? Depois você volta a areia, a terra para o pé da parede, como eu estou fazendo assim. Aí você não escava mais o pé da parede. Aí está fazendo uma poeira por quê? Porque aqui é bastante seco. Então, vamos lá. Então você vê, eu tirei a sujeira, as folhas, e voltei com a terra para o pé da parede. Isso você vai varrendo, 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 e não acontece de você escavacar ali, né? Então, perfeito. Aqui está bom. Ótimo. Ó, eu já organizei aqui, né? Esse era o resto de madeira aqui, ó. Pronto, ó. Minha madeira já está, essa madeirinha já está aqui, né? A gente sempre usa. Essa estrutura aqui, eu vou tirar ela, daí vai ficar só a parte das avenarias. Vou tirar essa estrutura aqui que eu pretendia ampliar mais um pouquinho, mas agora eu vou tirar e vou deixar só mesmo a parte da oficina, do salãozinho. Então, a lateral está limpo. A frente também eu tinha limpado aqui. Esse toco aqui que vocês estão vendo, não era uma árvore isso aqui. Isso aqui era um toco que tinha aqui, e para mim dar um jeito de colocar ele no cantinho, eu acabei fixando eles aí, debaixo desse pé de peão aqui. Esse é o meu pé de peão. Muito bem, agora eu vou limpar esse outro lado aqui. Cadê você aí? Estava aqui. Por que não quer gravar? Estava brincando. Está brincando? É. Uma velhinha de 78 anos. E você nem chamou? De manhã cedo que eu estou chamando. Estou falando, se arruma para a gente gravar, se arruma para a gente gravar. Você viu, né? Estava sem clima de gravar. Então, eu resolvi a gravação. Só quando você tiver coragem, aí se inscreva. Ostras, o Jovem não está nem a... Mas só quando tiver coragem, eu vou obrigar a minha gravadora, tá? Só quando tiver coragem. E quando tiver coragem, eu gravo só. Não vem entre 78 anos, barrendo. Eu vou varrer aqui para dentro da palma. E aí, o Jovem já foi escovar os dentes? Já. E aí, o Jovem já foi escovar os dentes? E aí, o Jovem já foi escovar os dentes? Não, pega aí. Não, carma, olha melhor. Bom, gente. Eu já terminei a limpeza em volta do salão todo, hein? E eles aí chegaram agora para brincar aí, ó. Estou jogando bola aí na lateral. Então, eu estava falando, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Aí, eles com preguiça não vieram gravar. Aí, eu estou finalizando o vídeo. E eles estão aí, ó, brincando aí na frente, tá bom? Obrigado, um abraço e fico com Deus aí, todo mundo. E aí, vamos gravar. Obrigado.